Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim ensinar um pouco pra vocês como usar o Anki. É um guia prático e rápido, sem muita firula assim, porque foi assim que eu aprendi, tá? Com o tempo você vai aprendendo algumas extensões, alguma coisa ou outra que pode auxiliar, aprimorar o seu Anki, mas o básico vai ser falado aqui. Além disso, eu também vou contar pra vocês como eu incluía o Anki na minha rotina pro vestibular e como eu ainda incluo, porque muitas dúvidas também são sobre isso, né? Quando você montava os seus cards, que hora do dia você estudava, você revisava os conteúdos, tudo isso eu vou falar aqui pra vocês agora. E eu espero muito que vocês gostem, é um vídeo que vocês me pedem demais desde que eu comecei a usar, então eu resolvi gravar esse vídeo pra ficar bem explicadinho tudo o que vocês precisam saber. E é isso, espero que vocês gostem e bora lá! Bom, antes de mais nada, o que vocês precisam saber é o que é o Anki. O Anki é um aplicativo de flashcards. E o que é flashcards? É um método de estudos, principalmente pra revisão, que você usa uma folha, geralmente física, na frente você escreve uma pergunta e atrás a resposta, ou na frente o conceito e atrás a definição. E por aí vai, tem várias formas de usar flashcards, mas a mais comum é pergunta-resposta. Então você lê a pergunta, responde na sua cabeça ou em voz alta, vira a resposta, se tiver certa, você acertou, parabéns, se tiver errada, você vai voltar ela pra uma pilinha de cards que você errou. E conforme você vai voltando, os que você erra e também os que você acerta, porque é importante ainda assim, revisar os conteúdos que você tem facilidade. É um método muito bom, porém, hoje em dia, né, na era da tecnologia, tudo que for possível digitalizar, estão digitalizando. Eu sou extremamente adepta ao papel, eu sou zero digital, por mais que não aparenta ser, porque eu gravo conteúdo pra vocês, posto no Instagram, enfim, mas é tão prático e salva tanto na rotina que eu sou muito adepta ao Anki. Foi assim, zero difícil de usar, sabe? De me adaptar ao digital. Foi super, super tranquilo. Além desse esquema de flashcards que ele monta pra você, o Anki também é uma mão na roda, porque ele tem todo um algoritmo baseado nos seus erros, nos seus acertos, na quantidade de dias que você precisa ver todos esses conteúdos. Então, o bom, principalmente do Anki, a melhor coisa do Anki é o algoritmo. Então, ele vai voltando os conteúdos que você mais erra, assim como ele também vai deixando mais pra frente os que você tá acertando com mais facilidade, mais rápido. Bom, gente, já abri aqui pra mostrar pra vocês, mas antes, uma coisa muito importante, né? Como baixar o seu Anki. Basicamente, é só pesquisar aqui, Anki Web, Computer Version e Download, pronto. Isso aqui é pro computador. Você também consegue usar no celular, porém, é pra Apple, tem que pagar. Se eu não me engano, é 130 reais, aproximadamente. E pra Samsung, eu acho que é de graça. Eu, particularmente, gosto de usar no computador, porque eu sinto que o celular acaba me distraindo um pouco, mas aí vai de pessoa pra pessoa. Bom, a primeira coisa que vocês vão ver no seu Anki é essa imagem aqui, né? Então, aqui tem os baralhos, baralhos novos, baralhos a aprender e baralhos a rever. Só pra explicar pra vocês, tá? Esses dois aqui, ó, esse Intuidez e esse Enem, eu baixei. Como que eu baixei? Eu entrei no Google, pesquisei Anki Enem, Card Anki Vestibular. E lá tem várias pessoas que disponibilizam o delas pra você baixar. Bom, aqui, abrindo o meu card, né, a minha aba, tem assim, ó. Então, você pode separar por grupos, né? Então, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, etc. No final do meio pro final do ano, eu parei de separar assim, por questão de tempo mesmo, tá? Eu acabo me bagunçando, mas se você já for mais organizado e achar que é melhor separar assim, vale a pena. Ó, eu prendi aqui pra vocês verem melhor, tá? Como que você faz pra criar subgrupos? Basicamente, você vai aqui em Criar Baralho, vai criar o nome, YouTube. Pronto, surgiu aqui o YouTube. Se eu quero colocar ele dentro de tudo, eu venho aqui, ó, e arrasto aqui pra dentro. Pronto. Ui, o YouTube foi pra dentro de Geografia. É assim que você vai criando seus subgrupos e grupos e afim. Agora, como eu faço pra criar os cards propriamente dito? Você vai em Adicionar. Aqui tem vários tipos de cards que vocês podem criar. Mas o básico é o básico. Frente e verso. Aqui também tem as opções de modificar, né? Como você quer, enfim. Aí aqui você já seleciona aonde você quer colocar esse baralho. E aí você vai criar um card. Bom, agora eu peguei aqui pra vocês um resumo meu, que era basicamente por eles que eu montava os meus cards. Por eles e pelas apostilas do cursinho. Também pelos meus erros de exercícios, enfim. Vou montar aqui pra vocês mais ou menos como seria um card sobre essa matéria. Então, pré-socrático. Eu vim aqui, ó, e aí, por exemplo, o Tales de Mileto, pra ele, a Arqué da vida era água. Então, aqui eu pergunto na frente. Qual era a Arqué para Tales de Mileto? E aí aqui embaixo eu coloco água. Adicionar. Qual era a Arqué pra Anaximandro? Qual era a Debra Anaximandro? Ah, tá, tá, tá. Adicionar. E por aí vai. E é assim, gente, é muito simples. Eu sei que parece um bicho de sete cabeças, mas ao longo, quando você for mexendo, vai ficando muito prático. Ainda aqui no Anki, ó, tem aqui os baralhos, né, que é essa página. Adicionar, que é onde você vai colocar de fato e criar os cards. O painel, aqui tem todos os seus cards. Então, por exemplo, se você quiser pesquisar algum card específico, você vem aqui e digita. Por exemplo, Tales de Mileto, né, que foi o que eu criei agora. Aí ele vai aparecer todos que têm essa palavra, ó, tá vendo? Se você quiser pesquisar, quiser editar alguma coisa também, é por aqui, na parte de painel. Aqui é estatística. É realmente a sua estatística. É quando você estuda, quando você usa, como foi o seu dia. As contagens, o que você pode melhorar. Tudo isso tá aqui detalhadinho, então é muito legal. E aqui esse sincronizar, atualizar mesmo o seu card, os seus baralhos. Aqui também tem importar ficheiro, caso você baixe algum de outro lugar, né, que eu falei pra vocês que eu pegava, às vezes, de algumas outras pessoas. É por aqui. Aí é só baixar no computador e passar pra cá. Aí, ó, vamos supor que agora eu vou estudar a matéria que eu adicionei aqui. Vamos estudar agora. E aí aqui aparece. Qual ar que é para Tales de Mileto? Foi a pergunta que você colocou lá, certo? Aí você vai responder, sem olhar. Ah, eu acho que é água. Aí você vem aqui em mostrar a resposta. Vai aparecer água. Beleza. Feito isso, você vai apertar em fácil, bom, difícil ou errei. E tá vendo aqui, esse algoritmo, ele vai voltando pra você. Se você errou, ele vai te voltar daqui a um minuto. Se ele for difícil, ele vai voltar daqui a seis. E por aí vai. Ah, eu achei que foi fácil. Beleza. Daqui quatro dias ele vai voltar pra você. É assim, sem erro. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu baralho atual, né. Vocês já percebem que aqui, ó, dez dias, dez minutos, dez dias. Por quê? Como eu já vi bastante esse card, o algoritmo ele vai vendo a quantidade de dias ideal pra você revisar lá de volta. Ah, e a outra coisa que eu queria mostrar é essa função do Anki, que se eu não me engano você tem que baixar. Tô um pouco leiga pra isso, mas eu vi um vídeo no YouTube explicando como usar essa função aqui. Se eu achar, eu boto aqui pra vocês na descrição, tá? Mas essa função é muito legal porque você pode pegar uma imagem e aí você coloca uma tirinha assim em cima do nome. Então, tipo, essa daqui, os tubérculos. E aí ele responde, tá vendo? E aí vai pra todos os outros. Eu tenho vários dessa. Deixa eu ir passando pra ver se eu acho... Ó, assim, pra anatomia também é muito legal. Inclusive, tipo, pra quem não é vestibulando, né. Pra quem já tá na faculdade. Então, pra fisiologia, né, sistemas fisiológicos eu uso muito porque, assim, Beleza, você saber que a bilha é produzida no pâncreas é uma coisa. Agora, onde é o pâncreas? Tã-nã-nã. Essas coisas é muito importante saber porque te ajuda ainda mais na compreensão do estudo, né. Isso aqui de biomas, na verdade, isso daqui são das bacias, né, hidrográficas do Brasil. Eu botava, muito importante. Gráficos também, ó, como vocês podem ver. Se você quiser potencializar ainda mais os efeitos do Anki, uma dica que eu dou é sempre ter um caderninho, tipo, velho mesmo, podre, caindo aos pedaços. Ou, tipo, se você tem um iPad, computador, criar uma pastinha, assim, pra você ir anotando todos os seus erros e até, tipo, coisas importantes, sabe. Por exemplo, você vai escrever lá, dia, que dia é hoje? Dia 23 de fevereiro, Anki. Aí, nesse dia, você vai pegar todos os seus erros do Anki ou coisas que você não teve certeza da resposta. Ou até os conteúdos em si, então, tipo assim, ah, errei uma questão de respiração celular, acho que é importante revisar esse assunto. Ah, não lembro muito bem o que é esse conceito. Anota tudo nesse caderninho, porque aí você vai ter um lugar só pra isso e também pra você ir se planejando melhor nas revisões, sabe. Potencializar as suas revisões fora do Anki. Eu acho que é muito importante também ter métodos de estudos pra revisão além do Anki, porque só o Anki também não sei se é tão efetivo pro vestibular, sabe. Acho que tem que ter ali umas discursivas pra fazer, por aí vai. Mas alguns métodos que tem. E é isso. Agora vamos ao que vocês também me perguntam muito, que é como eu incluí o Anki na minha rotina. Como vocês já sabem, eu sou vestibulanda de medicina e ano passado eu fazia cursinho presencial. Eu ficava o dia inteiro no cursinho, eu só voltava pra casa de noite. E como que eu fiz o Anki, né. Era eu e mais duas amigas no cursinho, nós três prestando pra medicina. E eu comecei a usar o Anki no começo do ano. E aí eu fui contando pra elas que eu achava muito legal e tudo mais. E eu queria que elas fossem adeptas ao Anki, porque eu sou assim, testemunha do Anki. Eu converto todo mundo a usar porque é realmente revolucionário. E aí uma dessas conversas que a gente teve, eu falei assim, nossa, seria muito legal se a gente fizesse juntas, né. Tipo, porque aí uma ajuda a outra, uma responde. Se a outra não conseguir, a outra ajuda. E isso é muito bom pra um estudo ativo também. Porque não é só você fazer o Anki, é você conversar com outras pessoas sobre o tema. Quando elas erram, você ensina elas, você também... Quando você erra, elas também te ensinam. E a gente começou a fazer. E aí toda terça-feira a gente fazia juntas. Tipo, dava mais ou menos uma hora. Dava mais, não lembro. Mais ou menos uns 200 cards por dia a gente fazia. No final do ano eu fui aumentando, né, porque eu fui colocando mais. E era muito bom. E também ajuda a socializar, né. Esse período de vestibular é muito solitário. Então, se juntar com os amigos pra estudar ainda é algo que puxa, né. Tipo assim, só vai te trazer benefícios. Tanto socialmente quanto pros estudos. Mas além desse tempo que eu tinha com minhas amigas pra fazer o Anki, eu também tirava um dia da semana pra fazer sozinha. Eu acho que é muito importante. E eu era a encarregada de montar os cards. Eu acho que é muito importante, se você vai levar o Anki a sério, você mesmo montar os seus cards. Eu tenho baixado alguns, como eu já mostrei pra vocês. Mas os que eu usava no dia a dia eram os meus. E se eu via algum Anki, algum card, tipo, legal pra inserir na minha aba, eu inseria. Mas eu não só usava o card de outras pessoas. Montar o seu próprio é essencial. E é isso que vai te fazer fixar ainda mais o conteúdo. Eu não acho que seja necessário você fazer todos os dias. A não ser que seja, tipo, 30 minutos todos os dias. Beleza. Mas eu não gostava de picotar o meu Anki. Eu gostava, tipo, de fazer uma hora e meia de Anki. Tem gente que prefere picotar. Aí vai de você. Mas, por exemplo, uma hora por dia não acho que seja necessário. Eu acho que, tipo assim, se você não tem tanto tempo na sua rotina, duas vezes por semana, uma vez por semana, já é o suficiente. E como eu montava os meus cards, né? Bom, então durante a semana eu tinha as aulas do cursinho. E aí no fim de semana, geralmente no domingo à noite, ou, tipo, na terça, porque terça era um dia do cursinho muito tranquilo. Tipo, eu só tinha linguagem e uma aula ou outra de humanas. Então era muito suave. E aí, como que eu fazia? Eu pegava todas as aulas que eu tive nessa semana e fazia os cards dessas matérias. E o que eu colocava nesses cards? Gente, eu particularmente gostava de ser muito específica nos meus cards e muito detalhista. Eu, assim, ano passado eu cheguei num pensamento que eu não quero mais errar questões por falta de conteúdo. Tipo, eu já vi todos os conteúdos três vezes. Eu não quero errar por isso. Então, às vezes, eram coisas que, tipo, você viu no cursinho, mas você simplesmente esqueceu. E eu não queria esquecer essas coisas. O Anki me ajudou muito nisso. Muito mesmo. Então, eu era muito específica nos meus cards. Eu, tipo, acho que eu demorava uns 40 minutos do meu dia pra montar cards. Mas, tipo assim, eu montava uns 100 pra cima, sabe? Então eu acho que é um tempo relativamente bem tranquilo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de curtir. Comenta aqui se você vai usar o Anki, se você já usou. E se inscreva no canal também, que é muito importante pra mim que estamos voltando aqui com os conteúdos. Então, qualquer interação, qualquer apoio é muito válido. E me sigam lá no Instagram também, que eu posto por lá Fazendo Anki. Também coloco alguns dos meus cards pra vocês verem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho